Salve, salve, tropinha. O vídeo de hoje vai ser sobre o PZ. Mano, muito da hora a maturidade que tem a mãe da Manu, né, mano? Que deixa aí, tipo, a convivência bem legal aí do Pose com a sua filha, né? E também com a sua atual mulher, que é a mãe de outros três filhos dele, né? Então, muito da hora ver essa convivência aí, conversa saudável. Isso é muito benéfico para o bem-estar da criança, né? Então, é muito maneiro ver toda essa questão aí, tudo que tem feito aí a mãe da Manu, né? Ajudando na convivência do pai com a filha, né? Eu vou mostrar para vocês tudinho aqui, tropinha. Mas já vai deixando o like e ativando as notificações. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Oi! 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 Ainda ganharam presentes! Vamos lá conhecer o nosso pai. Carrega, é um bagulho de carro? Carrega no celular! Carrega no celular! Calma aí, calma aí, dá um pouco! Pô, não vou pegar ela não? Que isso, cara! Eu vou postar nela, não posso mais pegar, amor! Cadê o seu arco? De papai! De papai! Ah, meu cabelo! Ai, não, não pode! Ai, gudi, gudi! Ai, gudi, gudi! Ai, gudi, gudi! Ai, gudi, gudi! Tá rindo pra mim, né? Tá rindo pra tu, sai, sai! Deus é isso! Tá rindo pra mim, olha lá, gudi, gudi! Ela riu, viu? Tá no teu... Deixa eu morder o seu pé! Calma, 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 tem que deixar a atenção. Deixa eu morder o seu pé! Cadê o outro pé? Vamos morder o seu pé! Eu mordo! Eu mordo! Vou te pegar! Dá um bezer, um bezer! Meu Deus! Com a bação! Com a bação! Ah, tu quer um bezer? Hum, a baça também, calma! Mãe, eu faço uma peça de maquiagem... Deixa eu fechar pra você... É uma mala! É uma mala de maquiagem? Sim! Amostra o anel pro público, amostra o anel! Caraca! Agora eu tô fresquinha, tia! Ai, tô meio doidinho, vai ficar muito mais melhor! Muito mais melhor! Linda! Tá, ou, tá admirando sua irmã? É, parece muito com a Júlia! Parece que eu tô vivendo a maternidade de novo, olha que legal! Ela tá admirando ela e ele! Vem cá, Natia! Vem cá! Vem cá, Natia! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Natia! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Obrigado.